Parabéns 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 Hoje é seu dia Que alegria vamos festejar Parabéns Muitas felicidades Hoje é seu dia Que alegria vamos festejar Hoje a festa é sua Porque mais um ano O papai do céu te dá O bolo está na mesa Tudo está tão lindo Agora é só comemorar Parabéns Hoje é seu aniversário Parabéns Muitas felicidades Hoje é seu dia Que alegria vamos festejar Mais uma vez Parabéns Hoje é seu aniversário Parabéns Muitas felicidades Hoje é seu dia Que alegria vamos festejar Todo mundo assim agora Parabéns 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 O nosso programa Impacto Está chegando nos seus minutos finais Nós queremos agradecer a Deus Pela sua vida Por você deixar A palavra de Deus Entrar no seu lar Na sua casa Onde você está No seu local de trabalho E eu quero aproveitar esse momento Para mandar um grande abraço Para tantos irmãos Que nos encontram nas ruas Nos encontram nas igrejas Nas congregações E nos falam E dizem para nós Irmã Sara Nós assistimos você No canal 42 No programa Impacto Mande um abraço para mim Eu sempre estou lhe escutando Lhe assistindo Então para você Querida irmã Para você querido irmão São muitos irmãos Que nos pedem abraços São muitos irmãos Que nos pedem para mandar saudações E nosso tempo é tão pouco Mas nós queremos dizer para você Minha querida Meu querido Nós amamos vocês Jesus te ama muito mais E a palavra do Senhor No Salmo 100 Diz assim Olha, celebrai Com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra É por isso que nós estamos aqui Sempre celebrando Sempre adorando E lembrando sempre Esse ano de 2014 É o ano da frutificação É o ano do jubileu de ouro da Semiadap Você não pode perder Esta grande oportunidade Que a Assembleia de Deus em Santana E em todo o estado Amapá Estamos tendo de celebrar o Senhor Então vamos juntos Vamos continuar fazendo a obra do Senhor E fazendo sempre o seu id Levando todos os moradores da terra A celebrar o Senhor Uma boa noite para você E até o próximo programa Se Deus quiser Tchau 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 Tchau